Salve, salve turma, excelente noite aí para cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos de coração, muito obrigado aí quem já chegou, estamos na Bahia, na casa aí do meu irmão Ricardo Mangueira, Ricardo dá um salve aí para a galera, Ricardo está ali no background fazendo algumas pesquisas importantes e passando algumas informações para a gente de coração a todos vocês, muito obrigado aí para quem já chegou aí e já deixou o like, já está inscrito no nosso canal, também agradecer aí a galera que está no nosso canal do Telegram, a gente mandou algumas informações bem importantes aí, não somente para a virada semanal, mas para que a gente possa compreender o que está acontecendo com o Bitcoin, será que estamos sofrendo aí um possível ataque de DOS na rede do Bitcoin, a gente vai explicar esses detalhes agora para vocês no decorrer aí dessa transmissão, no mais se você tiver qualquer dúvida aí, fique à vontade para mandar através dos comentários, rapidamente deixar aqui a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo é te passar a informação, então por isso antes de tomar qualquer decisão aí de compra ou de venda, faça aí sempre o seu próprio estudo. Bom, turma, ponto importante aí para a gente começar a trazer diante da situação aí que estamos no mercado atual, cara, a gente vai explicar algumas coisas que são muito conceituais no decorrer dessa transmissão, então eu diria que, eu vou destacar aqui alguns pontos e antes de eu destacar esses pontos, eu queria que vocês levassem pelo ambiente mais crítico possível, desculpa o termo, alguns termos que nós vamos usar aqui, é porque eu acredito que o seu tempo seja valioso demais para... cara, eu acho que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é o nosso tempo e, poxa, você está aqui destinando o seu tempo ao canal, a pegar informação, eu acho que a gente estava numa mentoria essa semana e o Ricardo falou isso para a galera lá do Projeto Ouro, velho, tipo, estou em viagem, estamos viajando aí, fazendo uma rodada aí pelo Brasil para fechar algumas parcerias importantes e para que a gente possa, inclusive, oferecer para vocês um melhor conteúdo de fato, inclusive a gente vai começar, por exemplo, a falar sobre especulações em NFTs, tecnologia em NFT, o entendimento e a compreensão, cara, a gente está trazendo algumas novidades bem importantes aqui para o canal e eu acho que o tempo que você destina aqui é muito importante, eu acho que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é o nosso tempo, porque sem tempo você não come, não ama as pessoas, você não consegue amar as pessoas que estão perto de você, a sua família, sem tempo você não faz nada, a gente pergunta qual a coisa mais importante, tem gente já, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, tem gente que vai dizer ah, Deus é a coisa mais importante da minha vida, só que sem tempo você não consegue ter, dar atenção para nada disso, tá? Então, o que eu diria neste exato momento seria para todos nós refletirmos sobre algumas informações que nós vamos trazer aqui, essas informações elas serão aí um tanto quanto essenciais, tá? Para que a gente possa compreender o momento atual, não somente no mercado, mas sobretudo se você mora no Brasil. A gente vai compartilhar aqui algumas informações importantes e tão importantes que, cara, nos coloca na nossa situação tanto quanto aí delicada, tá? Antes, deixa eu interagir aqui com a galera que está dentro do nosso canal do Telegram, perdão, do Telegram não, aqui dentro dos comentários, tá? Mandar aqui um salve para o meu querido Márcio Fischer, muito boa noite. Doutora Juliane, seja muito bem-vinda, bom te ver por aqui. Meu irmão Cristiano, Dariano Cripto, Gildo Delimas Eferino, Grande Salete, Felipe Fabretti, um abraço, meu irmão, tamo junto, é só o começo. Dona Adriana Rocha, talvez estou com saudade de você, manhinha. Sérvulo Silveira, boa noite, meu irmão. Zé Ninguém, dá uma olhada aí no Doge aí, Projeto DR. Cara, infelizmente agora a gente não consegue dar, talvez mais para frente da live. A gente dê uma olhada aí, tá? Um salve para o meu irmão e querido amigo André Requelme, o Rubro Negro, Luiz Trigueiro, tamo junto, tá? Muito obrigado para a galera que já chegou e já deixou o like aí na transmissão. Grátis a todos vocês. Cara, o Ricardo fez realmente aqui um café extraordinário, com sorvete a parada. Estou lascado, acho que eu não vou bater a meta. Eu fiz um desafio com o meu personal, né? Ou eu dou um Ethereum para ele, ou eu meto o shape esse ano. Eu não quero perder um Ethereum, então vamos meter o shape aí. Bom, pessoal, eu compartilhei, tá? Deixa eu até... Tem algumas coisas aqui que se você for... Sendo muito sincero, é a minha opinião, posso estar completamente errado, mas se você for socialista, esse canal não é para você. Se você for uma pessoa com visão de esquerda, Bitcoin não é para você. Se você é uma pessoa extremamente conservadora também, cara, talvez Bitcoin não seja para você. Talvez não seja. Mas, sobretudo, para os progressistas, eu acho pouco provável que o Bitcoin ou o mercado cripto, de uma certa maneira, seja o lugar ideal para você estar. Porque aqui vai bater muito contrário ao conceito do socialismo. E o que é que acontece? É interessante isso, mas... Doc e TED estão com os dias contados. A partir de 2024, nós não teremos mais Doc nem TED funcionando nos bancos. Será só Pix. Talvez o governo decida taxar o Pix, mas isso pouco importa. Até lá tem muita coisa para rolar. O que é que acontece? Para que você entenda... Ai, Felipe, mas o Pix é uma coisa maravilhosa. Realmente, o Pix facilita muito as coisas. Só que, para caso você não saiba, o governo passa a saber muito mais o seu dado de comportamento, os seus comportamentos, através do Pix do que através do TED. Tem informações que o COAF não consegue pegar pelo TED ou pelo Doc. Então, com a chegada do Pix, as movimentações interbancárias aumentaram muito. Contudo, o comportamento do consumidor aumentou, tipo, o rastreamento dos dados pela receita ficaram muito mais fáceis. E vem uma parada aí chamada CBDC. O que quer dizer CBDC? Central Bank Digital Currency, que basicamente é moeda digital dos bancos centrais. Você não vai ver mais um mercado tendo no mercado... Caraca, não tem nenhuma nota por aí não, né, Ricardo? Tem, tem, tem. Achei aqui uma nota aqui. Cara, o Ricardo tem muito dinheiro aqui. Do nada você achou uma nota aqui. Tem uma nota aqui. Isso aqui, em pouco tempo, você não vai conseguir mais achar isso dentro do mercado. Você não vai mais achar notas dentro do mercado. Por que você não vai achar mais notas? Porque vai ser tudo digital. A partir de quando começar a ser digital, você está lascado. Por quê? Cara, talvez você não entenda nada hoje sobre pegada de carbono. Mas o seu dinheiro pode ter controle de pegada de carbono. O que é isso? Vamos supor que você tem um direito a emitir, sei lá, emitir tantos níveis de carbono por mês. Se você compra carne, você está emitindo carbono. Se você compra gasolina, você está emitindo carbono. Quase tudo que você faz está emitindo carbono. E se houver uma emissão X, e aí o André vai sair com o carro dele, quando ele for abastecer o dinheiro dele, trava. Ele não consegue fazer o pagamento. Por quê? Porque o André bateu o nível dele de emissão de carbono. Para vocês terem ideia, na Índia o dinheiro tem validade. Se você não gastar o dinheiro dentro daquele período, você perde seu dinheiro. O seu dinheiro tem validade. Então entenda, nós estamos partindo para um período que é, abre aspas, extremamente obscuro, porque necessariamente a gente não sabe qual é o tamanho do rombo que pode acontecer, principalmente porque isso vai depender do Estado. Ou seja, depende do governo. O governo que... Cara, se o governo anterior já me deixava preocupado, o governo atual me deixa um pouco mais. E é por isso que nesse caso eu estou partindo para uma visão, eu diria antes que eu sou liberal. Mas tem uma fala do Olavo de Carvalho que eu disse, não, não dá para ser liberal mais. E eu vou tomar as palavras do André como minha. Cara, hoje eu estou aprendendo a ser libertário. Se você não entende o conceito de libertário, depois você dá uma estudada sobre isso. Mas, em resumo, enfim, o objetivo aí é que a gente entenda o principal conceito, que é, quando o dinheiro é do Estado, esse dinheiro não é seu. Meu pai, por exemplo, se ele tomar um bloqueio da justiça, ele não consegue movimentar mais dinheiro. Ele recentemente tomou um bloqueio da justiça, ele não consegue fazer movimentação fiduciária. Por quê? E um rolo que não era nem dele. Tomou lá um bloqueio e ele não conseguiu mais fazer movimentação. Isso vai acontecer, tipo, na base da canetada, e tu nem espera, tu acordou, teu dinheiro está bloqueado. E tu nem sabe por que foi. Talvez porque a PL 2630, caso aprovada, tu postou um meme que não deveria, o governo ou o Estado achou errado, e tu pode tomar um bloqueio na tua conta por conta disso. Até que tu venha explicar aqui, centavos novos não é sentar nos ovos, tu já perdeu muito dinheiro. Então, entenda, nós estamos partindo para um momento muito, mas muito crítico do cenário atual do mundo, que se você não tiver cuidado, você vai perder a única chance que teria ali de talvez preservar o seu patrimônio. Isso é somente um conceito que eu trago para que todos nós possamos refletir. Tá bem? Sou extremamente conservador e libertário raiz. Ok? Foi de base. Conservador porque não sou adepto de café com sorvete. Cara, esse negócio de café com sorvete é muito Pablo Vitariano, né? É muito Pablo Vitariano. Mas o cara fez e ficou bom, eu confesso, velho. Tá bom a parada aqui. É de flocos, André. Parada, tem uns pedacinhos de chocolate aqui. Pelo amor de Deus, velho. Minha mãe tá assistindo a live, minha mãe vai dizer, pô, meu filho saiu daqui, tomava café sem açúcar, né? Eu fui sair daqui macho, né? Agora tem... O cara tá fazendo a transmissão com o caba deitado atrás dele. Que é isso, Felipe? Que é isso? A que ponto chegamos, né? A que nível chegamos? Velho, não dá aí. Detalhe, não tô nem transmitindo pra mentoria, tô transmitindo isso aqui pra o YouTube em aberto. Mas fazer o quê? Brincadeiras à parte, o mais importante é que a gente compartilhe o conteúdo com vocês, né? E infelizmente não temos como andar com um estúdio, né? Pra onde a gente vai. A gente tá usando aqui o espaço, realmente, da casa do Ricardo. E gratidão aí ao Ricardo, que cedeu espaço, melhorou a internet, fez o possível pra que a gente conseguisse trazer uma transmissão de qualidade aí pra vocês. E aí eu quero compartilhar com vocês. O André até já deu um preview aí disso. Tá nos meus stories, né? O meu único perfil é arroba Felipe Rocha TV. Não tem nenhum outro perfil além desse, tá? Se qualquer perfil seguir você, ai, como é que estão os seus investimentos? Ou puxar papo querendo pegar seu dinheiro, é golpe, tá? Se você der, é porque você é trouxa. E aí fazer o quê? Aí tu perdeu o teu dinheiro. Mas eu vou compartilhar aqui o negócio com vocês, que talvez te revolte, talvez não revolte, depende da sua visão de mundo, da sua perspectiva, mais uma vez, eu vou começar a jogar algumas doses de realidades nua e crua aqui pra vocês. E, enfim, vamos dar uma olhada neste, assistir esse vídeo juntos aqui. E eu quero que vocês entendam que é pra isso, tá? Deixa eu só mutar aqui. Me dêem um feedback se o áudio e o vídeo tá saindo aí pra vocês, tá? Quando eu, obviamente, liberar. E isso é recente, tá? Isso aqui foi desta semana passada, na verdade. E aí, reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. E tirem as suas próprias convicções, tá? É por isso que eu acumulo... Eu não compro Bitcoin pra ficar rico. Bitcoin eu compro pra me proteger. Eu quero fazer dinheiro em cima das altcoins. As altcoins eu vou fazer fiduciária, seja na especulação em mercados futuros, seja na especulação em cima da própria altcoin no spot. Depois eu vou trocar elas por Bitcoin. É isso que eu tô fazendo. Mas, percebam isso aqui. O que eu pediria, presidente, às pessoas de classe média alta uma gota de empatia? Que não é difícil nesse caso. Imagine a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de multimercado e em câmbio e tem lá os seus investimentos. Se de repente viesse uma regra que dissesse assim todas essas suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada abaixo da poupança porque o país está precisando fazer investimentos sociais importantes. Vocês conseguiram entender a ideia do que está por trás disso aqui? Enquanto tem aí cortina de fumaça de apreensão de celular de Bolsonaro, cortina de fumaça para cartão de vacina do ex-presidente. Bicho, isso aí vai impactar em que? O Brasil, o mundo? O cara roubou alguma coisa? Está cometendo crime por isso? Enfim. Olha só, PL2630 que é outro rebosteio que está acontecendo no Brasil. Enquanto isso, o STF está quase que... Quase não, o STF está legislando agora no Brasil. E entenda, imagine, recentemente, o André está aí de prova, não sei nem se a... Acho que a Salete não estava nesse dia, mas eu não sei se a minha querida Érica está por aí. Recentemente, eu e a Érica, a gente teve um debate lá dentro das nossas salas de interação das nossas mentorias do Projeto Ouro e eu expliquei porque a gente fez uma live aqui com a Yara Tamires e a Yara Tamires disse que investe em renda fixa e tal, não sei o quê. Beleza, eu não vou dizer que ela está certa ou que ela está errada, mas, pô, a galera do Projeto Ouro literalmente me paga para que eu, pelo menos, não somente dê a minha opinião, mas mostre o que eu estou fazendo e eu falei que o porquê eu não invisto em Brasil, eu não tenho nada em Brasil, nada, nada em Brasil, eu não tenho renda fixa, eu já tive IPCA, eu tinha um IPCA que era para 2045 esse IPCA, que eu depositava lá por conta dos meninos, de Bernardo e Guilherme, virou Bitcoin. Por que eu não invisto em Brasil? Vocês entenderam o vídeo? Vocês querem que eu repita? Se vocês não entenderam o vídeo, eu repito aqui para vocês, sem problema nenhum, mas no vídeo, um sanguessuga, ele fala o seguinte, nós, ele é tudo no campo hipotético, mas na hipótese é, precisamos que você abra mão dos seus rendimentos, daquilo que você se arrombou para montar, porque foi do suor do seu trabalho, da inteligência que você usou, porque a gente precisa fazer obras sociais, ou seja, o Estado precisa ser o papai da população, levar dinheiro para quem está vadiando, levar dinheiro para a vadiagem, porque se você olhar, é a população mais carente que, não, se você olhar, quem vive no Brasil de benefício, sobretudo, é a população que não quer fazer nada, porque tem gente que recebe mais dinheiro em auxílio do que o próprio salário mínimo, é lógico que essa pessoa não vai querer abrir mão do auxílio para receber, para trabalhar, se o auxílio paga mais a ela do que o salário mínimo, não faz o menor sentido essa pessoa para procurar trabalho, no Brasil compensa muito mais você ser vagabundo do que você ser trabalhador, fato, tá, e sendo muito sincero, dane-se a opinião de quem acha ruim isso, mas são fatos, no Brasil compensa ser muito mais vagabundo do que você ser trabalhador, no Brasil a gente aprende estruturalmente que nós somos inimigos do patrão, que a gente precisa, a classe trabalhadora precisa se movimentar contra as empresas, no Brasil estruturalmente estão vindo algumas mudanças e por exemplo, agora há pouco foi aprovada uma lei de equiparação salarial, só que essa lei já existe, só que mudaram algumas coisas e agora fica muito mais fácil você meter um processo na empresa, é simples, qual é a empresa que juridicamente vai querer meter um negócio grande no Brasil, estou falando de grandes empresas a nível global, quem é que vai querer trazer o seu negócio para o Brasil, sabendo que aqui ela pode ser processada muito fácil por qualquer besteirinha e é lógico que o Estado vai dar a voz necessariamente para o proletariado, não faz o menor sentido para o patrão, entenda, se trata de negócios, então não faz o menor sentido, então quando a gente olha para essas perspectivas, o Brasil está indo para uma bancarrota, recentemente o presidente atual do Brasil falou que vai fazer de tudo para ajudar a Argentina, entenda, você tem um vizinho que era um dos vizinhos, mas há menos de um século, aliás, eu acho que há menos de 50 anos, não, na verdade é mais de 50 anos, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, há menos de um século, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, a Argentina quebrou por causa da política monetária e das políticas sociais que foram implantadas, sobretudo nas últimas três décadas, foram necessários 30 anos para acabar com a Argentina, estamos no Brasil vivenciando a nossa política agora, desde 2022, vocês acham que o Brasil leva mais quanto tempo para quebrar? E agora o Brasil vai emprestar para um vizinho caloteiro a nível global, pergunta quem quer fazer negócio com a Argentina, quem, qual o país do mundo que está oferecendo socorro para a Argentina? Só o Brasil, o Brasil vai para a vala muito rapidamente, mas muito rapidamente, por isso, se protejam em BTC, por quê? Na Argentina já foi proibido você comprar Bitcoin via fintech, sabe, por exemplo, aqui quando você recebe ou faz um pagamento para Binance, tem uma empresa que intermedia isso, chama Latam, o nome dessa empresa, é como se a Latam da Argentina ela não pode mais funcionar mandando dinheiro para uma determinada corretora ou tirando dinheiro dessa corretora, se você quisesse, por exemplo, utilizar um mercado pago, que aquilo ali nem compra de moeda, mas comprar via mercado pago, por exemplo, dentro da Argentina, você não consegue mais, o cerco para você usar a criptomoeda dentro da Argentina está fechando, se você não tiver um bom P2P você lascou-se, isso é aqui do lado velho, é aqui do lado e a política social e econômica da Argentina é ainda, diga-se de passagem, ainda é um pouquinho melhorada do que as que estão sendo implementadas aqui, se preparem, porque nós temos hoje um estado de exceção dentro do país e esse estado de exceção dentro do país muito provavelmente vai criar barreiras em pouquíssimo tempo para que você consiga com o Lab de Coins por exemplo, na prática pessoal, na prática estamos partindo para tempos muito sombrios, mais de muitos sombrios mesmo, e aí, esse começo aqui é só para que você possa fazer uma reflexão realmente a nível Brasil, tá bem? Bom, a gente tem que começar a live de verdade, eu só queria trazer essa primeira parte que era mais uma contextualização, a ação mesmo de tudo que pode acontecer em pouquíssimo tempo, imagina o que ainda tem para trazer ainda para vocês para a live, inclusive, se vocês, eu vou perguntar aí, cara, o Luan pegou pesado aí, Luan, você não vai para o céu, irmão, é, cara, vou trazer agora aqui as informações que a gente separou para a nossa transmissão, teremos as análises também hoje, mas se vocês querem, é porque a gente sempre foi muito focado em cripto, muito focado em cripto, só que é importante, eu não sei se vocês acompanham isso em outro lugar, mas se vocês quiserem, deixa eu, temos aí 46 pessoas, eu acho que boa parte deve ter pego aí, muito obrigado pela galera que já deixou o like, vou encerrar essa enquete, vou começar agora uma nova enquete, se vocês querem mais conteúdos específicos sobre isso, sobre o contexto, digamos que, político-econômico, sul-americano, vou botar como um todo, não somente o Brasil, aí vocês respondem e com base nessa enquete, vocês respondem, tá, porque isso tá correlacionado basicamente a forma como a gente vai transacionar o dinheiro, tá, bom, salve meu irmão Maurício Ludwig, o Waller tá pegando pesado, Ronald Nunes, o golpe tá aí, cai quem quer, Venezuela tá logo ali, caraca, cadê a empatia pra acabar com toda a corrupção, Alex Roja, muito boa noite, um salve meu irmão Ricardo Mangreira, tá dizendo aí em relação à rede BTC, isso aí a gente vai trazer já já, tá, dentro lá do Telegram, já voltei lá, é, isso, tá, mas, vamos começar então trazendo as nossas informações a partir de agora, falando somente do mercado cripto, muito boa noite aí pra vocês, já começaram com uma porrada aí no meio da fuça, aí a gente vai fazer um detalhamento a respeito dessa informação, bom, turma, é, antes de trazer aí todas as novidades que nós temos pra vocês pra dentro do mercado, obviamente eu vou fazer o convite pra que vocês amanhã estejam conosco aqui no canal, cara, vai ser um dia emblemático e extremamente interessante, assim como a gente teve um dia muito bom, uma das melhores lives aqui desse canal foi quando a gente recebeu o Rafael Castaneda, amanhã estaremos recebendo aí, né, um cara que particularmente, cara, eu acho que todo mundo que tá dentro do mercado cripto aprendeu a admirar essa figura que é o meu amado Orlando Telles, tá, Orlando Telles estará conosco amanhã a partir das 3 horas, caraca, a partir das 8 horas da manhã, vamos falar aí sobre os 3 setores que vão dominar o mercado cripto, tá, eu vou separar aqui o link, vou compartilhar aí com vocês pra quem quiser aí depois ativar o sininho, eu também vou colocar dentro do Telegram daqui a pouco, tá, pra que vocês também possam pegar o, fazer aí a ativação do lembrete, 8 horas da manhã nós não teremos o Cripto Notícias ao vivo, o Cripto Notícias da segunda-feira ele será gravado e postado às 7 e meia da manhã, tá, então se você quiser saber das notícias pra segunda-feira pega lá e na parte das 8 horas será o BitPapo com o Orlando, especificamente nessa segunda-feira a gente começa aí com ele, tá, Marco Aurélio me desculpa por isso, tá, infelizmente não tá sobre o meu controle mas infelizmente não tem muito o que a gente fazer esses perfis golfo-pistas não tem como a gente controlar e a, como é o nome dela? o Instagram na verdade não ajuda em nada quanto a isso, então fazer o que é o que nós temos, tá bem? eu só não, só saber que eu não vou lá bater na sua porta pra isso, tá, bom, continuando aqui Moisés Florencio boa noite por favor daí o Bisua eles conseguem bloquear a Metamask cara, Williams não sei quem é que consegue bloquear a Metamask, tá, faltou a palavra na pergunta da, faltou a palavra na pergunta da enquete deixa eu ler aqui você conteúdos cara, turma, eu acho que nem dá pra editar aqui infelizmente, tá, a enquete mas pra quem tá chegando agora vocês querem mais conteúdos como o que a gente postou sobre política econômica 97% disse que sim temos 30 votos então a maioria já venceu traremos aí mais conteúdos sobre esses só que sendo muito sincero aqui eu não quero que derrubem o canal por isso eu vou ser muito contido aqui quem quiser realmente mais conteúdo bruto vai ter que ir pro Telegram porque lá a gente vai ter um pouco mais de liberdade pra falar tá bem? Bom, pessoal vamos começar então a trazer as nossas percepções para o mercado a partir deste momento deixa eu só abrir aqui a mempool porque a gente já vai começar com uma situação tanto quanto delicada aí tá basicamente estamos há alguns dias com a rede do Bitcoin congestionada aliás muito congestionada estamos chegando neste exato momento a 495 mil transações quase meio milhão de transações em espera de movimentação no Bitcoin uma pergunta que já me fizeram será que a gente tá sofrendo um ataque DDoS o que é um ataque DDoS ou um ataque DOES pra quem não sabe é um modelo de ataque onde você coloca pressiona muito a rede e com essa pressão lá na rede você consegue fazer com que a rede ela congestione e trave tá deixa eu mostrar aqui pra vocês isso tá bem e olha só neste exato momento temos aí na lista de não confirmados 495 mil transações na rede do Bitcoin neste exato momento um custo em média até caiu um pouco tá aí o custo médio de transação pra que você tenha prioridade alta na transferência de 22 dólares um pouco mais baixa 18 dólares 69 sem prioridade a lei 2 dólares e 63 centavos seria ali a média de tempo de tempo não perdão do que você gastaria aí pra conseguir fazer essa movimentação o que o que pode estar acontecendo são suposições tá a rede travou o Bitcoin tá sobre risco não tá nesse exato momento nós estamos tendo uma alta demanda dentro da rede Bitcoin só é isso que nós estamos tendo uma grande demanda tá sendo gerada dentro da rede Bitcoin isso é bom pra quem obviamente pra os validadores né porque estão recebendo lá as taxas mas o que a gente precisa entender é o seguinte quando se quer forçar a rede você pode tentar congestionar essa rede e se essa rede não aguentar esse congestionamento ela pode travar e quebrar poderia ser um ataque poderia o Bitcoin já tentou já tentou não já sofreu diversos ataques a rede nunca se conseguiu quebrar a rede do Bitcoin o que poderia por exemplo acontecer é os mineradores terem que voltar um bloco caso desse alguma coisa de muito errado acredito com o histórico do Bitcoin e a força do próprio Bitcoin lembrando que a rede do Bitcoin é uma rede de transações através de validadores que oferecem força computacional que é muito melhor do que as redes proof of stake que é através da prova de aposta onde você prende a sua moeda dentro do protocolo aqui é diferente a validação vem através do processo de mineração a rede acaba sendo muito mais robusta por isso bom baseado nessas informações voltando aqui então para a Mempool o Bitcoin tem aí subindo inclusive está subindo 496 mil transações não confirmadas o número realmente é muito alto nessa questão de transações deixa eu voltar aqui do BTC minha perspectiva é que minha opinião é que alguém está metendo muito dado dentro da rede pode ser por conta daquela questão dos NFTs existe uma série de coisas mas na prática algumas pessoas cogitam que isso seja uma tentativa de forçar a rede ou alguns mineradores poderiam estar congestionando o fluxo de tráfego o fluxo da rede para que houvesse realmente um pouco mais de taxa enfim são também algumas outras perspectivas que acabam surgindo eu até vi dentro do Twitter uma comparação interessante imagine que você vai fazer você aluga ali sei lá 50 navios para fazer a transição do canal do Panamá se você mete esses 50 navios para atravessar no mesmo dia você vai causar um congestionamento na rede e obviamente tentar fazer um congestionamento no canal e obviamente esse congestionamento vai causar uma lentidão para as transações qual seria o objetivo disso uma vez que você não vai até o momento você não conseguiu derrubar a rede a rede inclusive não será derrubada por isso não dá para saber lembrando que se estima que o cara teria que gastar em torno de 10 bilhões de dólares para tentar forçar a rede do Bitcoin o suficiente para dar um ataque de 51% é um momento que ninguém nunca conseguiu então vida que segue mas a rede do Bitcoin está consideravelmente lenta a Binance no decorrer deste domingo chegou a travar os saques dentro do 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 Bitcoin dentro da corretora só que isso aí já foi já foi normalizado deixa eu trazer aqui para o posto da Binance olha só aqui temporariamente então aí fechamos as retiradas de Bitcoin porque a rede do Bitcoin está passando por um problema de congestionamento nossa equipe está trabalhando em uma correção até que a rede estabilize e reabra as retiradas de BTC o mais rápido possível isso foi a 9 horas cerca de uma hora depois eles normalizaram a retirada do BTC agora são retomadas na Binance agradecemos sua paciência e pedimos desculpa por qualquer inconveniente o que me preocupa aqui é que a Binance não era para fazer isso em momento nenhum porque a rede do Bitcoin não está passando por nenhum abre aspas problema só está congestionada as transações estão acontecendo então não faz o menor sentido a Binance ter que travar saque por quê? porque quem quiser sacar que pagasse mais caro mas poderia continuar transacionando isso causou uma preocupação na comunidade sobre questão de reserva fracionária o que é a reserva fracionária? a Binance dizer que tem 100 Bitcoins e lá dentro da Binance só tem 10 Bitcoins e aí quando foram lá e pediram eu quero 30 Bitcoins por exemplo para sair eles não terem os 30 Bitcoins de fato e aí bom se levou aí uma hora para restabelecer isso mas gera uma preocupação e é por isso que a gente volta a reafirmar o quesito do no case no coins sem as suas chaves sem as suas moedas a moeda que está dentro da corretora não é sua moeda então é muito importante que você saiba disso que você tenha noção disso para que você possa enfim fazer aí óbvio aí a melhor gestão do seu dinheiro eu não recomendo você guardar para longo prazo nenhuma moeda dentro de corretora por isso se suas moedas estão dentro da corretora fica aí então o conselho para que você tire isso e armazene o ideal bitcoin mesmo bitcoin o ideal é você guardar ele em uma carteira fria através de um wallet que foi gerada de forma offline em teoria o melhor de tudo mesmo seria você tirar da corretora passar no mixer e do mixer passar para uma carteira porque aí porque se está na corretora e se você fez o QOC a corretora sabe que que você é você e se sabe que você é você quando alguém quiser procurar que você é você saberá qual é a sua carteira também não vai conseguir tomar os bitcoins você mas saberá que aquela carteira é sua então se você quer privacidade ou você faz transação via P2P ou você faz a transação através do mixer tira da corretora bota no mixer passa esse mixer para ninguém saber para onde é que foi e do mixer leva para a sua carteira porque se está saindo da corretora diretamente para a sua conta é um outro risco mas isso aí bom no final das contas no frigido os ovos é melhor que esteja dentro da sua conta dentro da sua carteira do que dentro da sua corretora tá bem fica aí então os nossos detalhes sobre o bitcoin neste exato momento muito obrigado a galera que votou aí na enquete temos aí 94% disse que queria sim aí os conteúdos sinto muito para quem não gostou teremos tá é por pura demogracinha aqui tá bloqueio todos estamos juntos estamos juntos Marcão valeu gratidão William Giovannini por favor dá o bisu aí eles conseguem bloquear Metamask cara não sei se consegue bloquear Metamask em teoria não é para conseguir tá mas Metamask lembrando que não é uma carteira segura não tão segura assim né Silvia Maria Aguiar Ferreira Gomes muito boa noite estou por aqui um salve meu irmão James Wendel um abraço para você querido tamo junto cara se der para a gente estar junto amanhã excelente se não der amanhã tem sala tá sala de operação amanhã na abertura semanal governo consegue bloquear Metamask abriu a carteira do Satoshi fala Felipe beleza beleza meu irmão André Luiz boa live gratidão cara tamo junto tá bom turma deixa eu ver aqui acho que de informação digamos que mais importante mais importante a nível essencial tínhamos essa e tínhamos essa questão mais questão de alerta eu disse que falaria detalharia lá do Telegram detalharia ali um pouco aqui um pouquinho mais no canal sobre essa questão política e econômica eu vou falar mais coisas dentro do próprio Telegram do que necessariamente por aqui tá e se você quiser inclusive informação mais exclusiva eu vou falar dentro do projeto ouro porque nem dentro do lado do canal Telegram eu vou ter certas coisas que eu não vou falar tá porque eu não sou maluco ah eu quero minha família bem tá sem preocupar com a dona Adriana Rocha sem se preocupar aí com prisão de filho ai pai para bom vamos aí então continuar com o nosso conteúdo para a gente continuar tem um negócio aqui que eu quero trazer para vocês turma se ficou qualquer dúvida aí sobre a questão do congestionamento na rede pode perguntar se não ficou vida que segue tá se não há dúvidas há dívidas bom vou lembrar aí para quem não deixou deixar o like aí vai nos ajudar demais tá bem enquanto isso vamos começar aí falando cara o Quintelegraph sempre traz uma perspectiva sobre algumas moedas na abertura semanal é normal eles trazerem lista de 5, 4, 6 moedas que podem explodir naquela semana a gente gosta de pegar essas moedas e fazer uma correlação e a gente analisar dentro do setup que utilizamos para considerarmos algumas perspectivas então 5 criptomoedas que segundo o Quintelegraph tem o melhor potenciado valorização no decorrer desta semana bom então temos aí essas 5 altcoins de acordo com eles as moedas são Bitcoin e Ethereum estão encontrando compradores em níveis mais baixos o que pode ser um sinal de alta para XMR ou KB e RPL bom Bitcoin sendo cotado aí a 28.750 dólares a volatilidade encolheu ainda mais essa semana e já está a caminho de formar um padrão de barra interna no gráfico semanal embora os touros estejam achando difícil superar o obstáculo dos 30 a 31 dólares sinal positivo é que eles não cederam terreno aos usos realmente suporte aí muito bem montado na casa dos 28 mil dólares não só apenas as criptomoedas o índice SP500 também tem os lados dentro de um intervalo nos últimos dias isso indica que os mercados estão aguardando um gatilho para iniciar o próximo movimento direcional embora a ação do preço do curto prazo seja incerta os analistas estão otimistas na perspectiva de prazos mais altos o trader Titan of Crypto destacou então um sinal de potencial no gráfico mensal nas bandas de boiler que projeta uma alta e se isso acontecer eu me lasquei porque eu não consegui acumular ainda o número de bitcoins que eu quero aí no mercado de baixa mas o bitcoin dentro de aproximadamente um ano poderia estar chegando a 63.500 dólares embora a maioria das principais criptomoedas tenha perdido um grande terreno na semana passada algum terreno na semana passada ainda existem alguns bolsões de força então vamos analisar eles trazem a análise do preço do bitcoin que teria ali estar fazendo um triângulo no gráfico diário esse triângulo conforme visto de cauda longa no castiçal do diário em teoria em caso de rompimento esse triângulo ele tende a buscar quer seja o suporte a níveis mais altos quer seja a resistência em níveis mais altos bom daqui a pouco a gente faz a análise do bitcoin em si temos aí o RSI relativamente baixo também na linha média na verdade no gráfico diário bom a média móvel exponencial plana de 20 dias 28.800 dólares e o índice de força relativa próximo ao ponto médio não sinaliza uma vantagem clara nem para todos nem para ursos na lateralização se o preço cair abaixo do triângulo isso sugere que vai testar o nível de suporte se quebrar acima disso vai testar o nível de resistência isso é fato tá bem bom o bitcoin especificamente a gente vai fazer uma análise dele sobre ele especificamente daqui a pouco então vou deixar o BTC para já já bom preço do ethereum enfrentou uma forte rejeição depois que bateu ali nos 2.000 dólares no dia 7 de maio isso significa que os ursos não desistiram e continuam protegendo os níveis de resistência temos aí temos aí então uma forte linha de resistência nessa região de 2 o bitcoin não o ethereum que chegou a 2.100 dólares acabou retornando muito rápido para essa região abaixo dos 2.000 também é outro que tem feito montado um triângulo na formação do gráfico diário de acordo aqui com o destacado pelo Cointelegraph média móvel de 20 dias apontando ali para 1.900 dólares se achatou e o RSI está próximo do ponto médio indicando que o par ethereum contra o SDT pode permanecer dentro do intervalo de curto prazo e os limites de valor oscilar entre 2.000 a 1.780 dólares uma consolidação logo abaixo da máxima local é um sinal positivo isso mostra que os touros não têm pressa em registrar lucros aumentando aí a possibilidade para uma quebra acima de 2.200 dólares caso contrário se o preço vier abaixo dos 1.780 dólares o próximo nível seria 1.619 dólares para o ethereum gráfico de 4 horas mostra que os ursos não conseguiram construir após a quebra abaixo da média móvel simples de 50 isso mostra que a pressão de venda diminui quando o ethereum começa a entrar em realização os touros também estão tentando encenar uma recuperação sustentando o preço acima da média móvel de 20 períodos bom vamos então jogar o ethereum dentro do gráfico para a gente entender as perspectivas sobre o ether bom vamos começar analisando o ethereum no gráfico do 4 horas e depois a gente vai subir para o viés diário do ether bom primeiro ponto que já começo aqui destacando sobre esse ativo especificamente um negócio que até me chama a atenção nesse gráfico de 4 horas nós estamos sem uma tendência clara no movimento depois que alcançamos este suporte de 1.800 dólares nós não temos um movimento tão claro do ethereum dizendo que entrará vendido apesar do 4 horas está fazendo sim uma indicação de venda isso porque deixa eu até apagar aqui as bandas de boiler rapidamente nós temos dois pontos aqui bitcoin perdão ethereum abaixo da média móvel de 20 e de 50 períodos no fechamento do diário fechamos acabamos de fechar o diário nas 9 horas da noite esse movimento de virada semanal o ethereum acabou entregando quase 2,2% depois de montar aqui se a gente abrir até o gráfico de 1 hora fica mais fácil de ver isso montou claramente uma cunha ascendente de baixo botar aqui no gráfico de 1 hora para a gente só ter essa evidência montou uma cunha ascendente de baixa vai formando topos menores e fundos maiores e acaba rompendo para baixo perdeu média móvel de 20 e 50 períodos realização relativamente forte depois bater nesse suporte na casa dos 1.865 dólares ativo que poderia fazer realizações um pouco mais consistentes pelo 4 horas até próximo 2.800 dólares voltando aqui para o gráfico de 4 horas pontos que nós precisamos observar temos esse suporte majoritariamente mais forte para esse gráfico do 4 horas se perder acho pouco provável perder esses 1.800 dólares próximo nível de teste seria ali nos 1.700 dólares contudo aí a gente precisa entender o segundo ponto que agora a gente vem para a perspectiva do gráfico diário no gráfico diário o Ethereum tem a seguinte perspectiva podemos enxergar aqui no Ethereum a seguinte perspectiva que é o seguinte o Ethereum faz um movimento de construção para um topo bem importante que não era alcançado desde o dia último topo do Ethereum tinha sido lá em agosto o grande topo para essa região tinha sido lá em agosto de 2022 logo após aquele movimento de merge aquela atualização antes da quebra da FTX depois quebrou e veio atingir a mínima do mercado e agora desde que iniciou o ciclo de alta e que rompeu abaixo da casa dos 2.500 dólares é o primeiro topo o primeiro não é o topo digamos assim histórico para esse ciclo desde junho para frente é o topo mais alto que o Ethereum consegue construir após a chegada na verdade após maio é o topo mais alto que o Ethereum consegue chegar bom o que a gente precisa entender é que é natural a gente ter realizações de curto prazo depois desse movimento se a gente olhar a linha de tendência no diário temos claramente uma linha de tendência construída sobre o Ethereum segue linha de tendência se a gente passar um canal paralelo aqui a gente vai perceber que temos a construção de uma segunda linha dentro desse canal que inclusive quase foi rompida e voltamos agora para baixo dela bom baseado nisso o gráfico do Ethereum nos mostra no viés diário que nós temos tendência de força tendência compradora rolando no Ethereum apesar dessa realização estamos mantidos sobre a média móvel de 50 períodos que funciona agora como um suporte apontado para 1854 dólares dois pontos para observar a resistência nos 1896 em caso de superação dessa resistência dos 1896 que é a média móvel de 20 períodos o Ethereum deve assumir uma força compradora para retestar duas regiões importantes majoritariamente eu gosto dessa palavra me lembra de uma pessoa muito importante desse mercado a primeira é os 1995 dólares a segunda os 2140 dólares quebras acima disso o Ethereum pode realmente fazer movimentos de alta mais consistentes e aí a gente tem que olhar aqui o gráfico semanal para entender os próximos níveis que na minha opinião temos aí uma resistência realmente forte nesses 2 mil quase 150 dólares mas se ela for quebrada o Ethereum vai buscar ali nem que seja rapidamente 2 mil 510 dólares nós temos no gráfico semanal o Ethereum com força compradora e fazendo um movimento de teste a média móvel de 8 períodos Ethereum bateu por 4 semanas consecutivas na média móvel de 8 períodos e vamos ver se nesta semana ele faz esse movimento de construção deste cenário ou se perde essa média ponto para ser observado aí no Ethereum é o seguinte detalhe muito importante é que se essa média móvel de 8 períodos for perdida a gente teria que esperar por mais ou menos 14 dias para entender se perde e retesta e volta ou se perde e lascou e entraria em realização lembrando que agora nessa segunda semana perdão terceira semana de maio sai os dados da inflação norte-americana então fiquem atentos a isso porque será muito importante para o mercado como um todo bom partindo aí temos mais dois ativos para serem analisados dentro dessa perspectiva que o Cointelegraph traz segundo terceiro ativo na verdade o Bitcoin a gente não analisou então segundo ativo análise de preço da Muneiro Muneiro XMR custando 157 dólares está tentando ficar acima das médias móveis indicando que os toros estão tentando um retorno aqui a média móvel de 20 períodos é o suporte 50 períodos é o rompimento eu gosto muito dessas duas médias móveis quando há cruzamento no diário principalmente eu vou explicar isso para vocês no gráfico dela bom mas média móvel de 20 dias e RSI longo acima da linha média indicam o equilíbrio entre oferta e demanda se os compradores empurrarem o preço da XMR para cima o ativo tende a fazer um movimento de ombro cabeça a ombro inverso vantagem então se inclina a favor fazendo com que o ativo venha a dar algum pump até a próxima linha de resistência que seria entre 181 até 187 dólares mas se quebrar abaixo disso 130 dólares seria ali o possível suporte para o gráfico para o ativo da XMR bom vamos dar uma olhada então na XMR deste exato momento XMR a Moneiro para quem não sabe vou pegar ela aqui no gráfico da Binance começar também analisando ela pelo viés do 4 horas gráfico de 4 horas da Moneiro de fato vem conseguindo construir uma linha de tendência de alta sobre a média móvel de 20 e 50 períodos mas por enquanto abaixo da 8 4 períodos perdão gráfico de 4 horas não nos dá tanta clareza de movimento para prazos mais altos quando a gente olha se a gente olhar pelo diário no 4 horas ela até faz linhas de alta e linha de baixa mas se a gente olhar majoritariamente aqui no gráfico do 4 horas a gente tem um movimento de lateralização eu vou pegar aqui desde o dia 18 de abril um movimento lateral até importante que compreende uma faixa de quase seriam ali de 150 quase 150 vai dali quase 14 15 dólares de oscilação dentro dessa faixa lateral uma faixa realmente forte para o viés diário no gráfico de 4 horas o ativo apresenta um comportamento realmente sem tendência sem nenhum movimento mais claro por enquanto pelo 4 horas nenhuma operação a ser tomada enquanto não há tendência a gente não mexe no gráfico diário o ativo também está sem nenhuma tendência precisaríamos dessa tomada de força primeiramente para entendermos se valeria a pena uma operação realmente RSI está no ponto médio se esse RSI começar a virar para cima e nós encontrarmos tendência sem tendência realmente é difícil operar porque não adianta ficar batendo nessa linha média mas se o ativo conseguir construir um rompimento acima desses 164 dólares o próximo nível de fato será os 186 para ser buscado contudo se esse ativo também perde o suporte dos 149 dólares aqui um pouquinho mais abaixo 149 não, perdão é isso mesmo 149 dólares se perder essa linha aqui dos 149 dólares muito provavelmente o teste seria nos 132 dólares como é realmente uma construção de lateralização agora é aguardar teste em suporte teste de resistência para tomar uma decisão de operar nesse caso como a oscilação de preço não é algo tão extraordinário eu não compraria Monero no mercado spot e eu provavelmente negociaria esse ativo no mercado à vista tá bem mas tá muito feio tecnicamente para tomar qualquer decisão aí tanto o Ethereum até está um pouquinho mais engraçado em prazos mais altos como o diário e o semanal que está comprado já a XMR a Monero não não apresenta isso bom o próximo ativo aqui destacado pelo Cointelegraph é a OKB OKB de acordo aqui com a análise deles está abaixo da média móvel de 50 dias cara deixa eu só concluir isso aqui eu falei que ia falar mas não disse gráfico diário aqui da da Monero um ponto importante aqui sobre a Monero é a iminência desse cruzamento aqui deixa eu tirar aqui as bandas de boiler normalmente quando existe cruzamento com consistência no diário de 20 contra 50 períodos o ativo ele tende a fazer um movimento mais forte aqui houve o cruzamento mas não tinha tendência a oscilação que o ativo entrega é pouquíssima depois do cruzamento pegar daqui o ativo chegou a subir ali 3% no cruzamento dos 50 períodos com a 20 períodos quando há tendência e que existe esse cruzamento realmente os movimentos são muito mais interessantes como por exemplo aqui desse gráfico diário aqui acontece o cruzamento e aqui até o topo o ativo chegou a dar 25% fez aqui o que a gente chama de throwback cai um pouco testa 20 períodos não perde nem 20 nem 50 depois estoura para cima uma média de 25% de valorização estamos perto da iminência desse cruzamento de 20 períodos superar 50 linha branca é 20 linha rosa é a 50 períodos mas enquanto não houver esse cruzamento é pouco provável que a gente veja qualquer movimento que seja realmente interessante em XMR tá bom no mais vamos aí para o gráfico da OKB os seus estão aí tentando manter o preço da OKB abaixo da média móvel de 50 dias 45 dólares e 50 centavos enquanto os toros tentam recuperar o nível bom de acordo aqui se os compradores empurrarem o preço da média móvel de 20 dias isso pode sugerir que o par OKB pode prolongar a permanência dentro do triângulo por mais algum tempo se o contrário vai cair aí para 37 dólares acredito que claramente gráfico aqui de 4 horas também está na lateralização isso quer dizer que o diário também está lateralizando aí já desde o dia 22 de abril mais ou menos faz um movimento aí lateral com uma certa força abaixo das médias móveis 20 e 50 períodos vamos analisar aí rapidamente essa aqui vai ser mais rápido porque está muito claro o movimento OKB OKB é uma moeda para quem não sabe da própria OKX da rede OKC gráfico de 4 horas para a gente bom primeiramente está na faixa lateral realmente ali desde o dia 22 como eu tinha falado essa faixa lateral não quer dizer muita coisa que haja movimento agora uma coisa que me preocupa está começando a entrar tendência de venda no diário e se o suporte aqui há uma indicação muito mais para a venda do que para a compra da bagaça aqui e se esse suporte aqui que ela está mantida no diário for perdido a gente está do mesmo jeito que quando há o cruzamento 20 contra 50 é forte se houver ali o cruzamento que está perto de acontecer também 50 contra 20 vai dar um rebosteio aqui nesse ativo tá vai dar um rebosteio relativamente alto e aí o KB poderíamos buscar aqui algo entre 40 ou até quem sabe os 37 dólares tá esse ativo para mim ele tende muito mais a ir para baixo do que necessariamente a ir para cima tá por enquanto está em cima de suporte enquanto não houver mudança dessa tendência aqui ativo há de continuar fazendo movimento aí para baixo tá bom então fica aí as nossas considerações sobre o KB vamos ver aí se temos mais algum ativo depois do KB sim temos a RPL tá o nosso último ativo RPL então parece estar forte pois está chegando a ser negociado acima das médias móveis principalmente 20 e 50 que são as que eles mais usam aqui os touros terão que impulsionar o preço acima da resistência de 53 dólares o que pode sinalizar uma alta até 58 dólares se perder isso segundo eles poderia ali testar os 48 até 37 dólares vamos aí então para a análise da OKB perdão da OKB não da RPL RPL que recentemente a gente trouxe numa live aqui esse vídeo foi postado ontem sobre 7 ativos que eu considero como ativos que podem entregar excelente resultado para o próximo ciclo de alta acredito que esse ativo pode fazer aí um movimento acima de 2 mil por cento bom gráfico de 4 horas para a gente começar entendendo o que está acontecendo aí no na OKB perdão na RPL bom gráfico de 4 horas está igual o Daniel Alves lateral que está preso caraca brincadeira desde desde essa quebra aqui dos 63 dólares quando ela vem abaixo dos 50 dólares realmente ela vai fazendo esse movimento de lateralização que compreende ali a faixa entre os 44 a 49 dólares aproximadamente bom realmente o ativo está sem tendência abaixo por enquanto abaixo das 50 da 20 isso aí gráfico de 4 horas vamos entender a história que está sendo contada aí no diário já no gráfico diário o que a gente entende aqui é que o ativo está vindo para por enquanto um movimento sem tendência apesar de estar construindo uma boa linha aqui de tendência de alta esse ativo só seria interessante para short se houvesse a quebra desse padrão abaixo das 20 das 50 períodos ele pode perder 20 períodos e se estabelecer ali nos 46 dólares e 72 centavos para manter a linha de tendência se perder essa linha de tendência lascou deve causar um rebosteio que pode vir buscar 37 dólares e 90 centavos seria o nível de suporte ou possivelmente 33 dólares bom por enquanto linha de tendência de alta está mantida apesar de no curto prazo o ativo ter perdido tendência está fazendo lateral desde realmente quase dia 20 de abril segue andando de lado particularmente não enxergo não consigo enxergar nenhum grande estouro para esses ativos conforme foi trazido pelo Cointelegraph o mais bonitinho de todos foi o Ethereum tá bom então fica aí para vocês a nossa análise sobre esses protocolos bom deixa eu respirar aqui Roberto Pina muito boa noite meu irmão salve cara que bom que você já está em casa tranquilo fico feliz Paulo Henrique fala aí meu caro colega salve meu irmão bora gratidão por lembrar a galera do like Antônio Vito tamo junto lateralização infinita excelente análise a deles do BTC se cai testa suporte e subir testa resistência pois é lasca nenhum ativo aqui tá lá essas coisas ativos que podem estourar só se for estourar na cara do comprador boa noite você acha que Ada morreu como Augusto Bax acredita como é cara não sei até a última vez que eu vi o Augusto Bax falando sobre Ada ele acreditava que era um dos grandes ativos dele lá pra longo prazo não sei ó Cardano é um ativo que eu gosto muito tá Cardano como blockchain eu gosto muito hoje eu tenho um certo cuidado com Ada mas eu não acho que o projeto tenha morrido não tá não acho que o projeto tenha morrido tá bem bom turma deixa eu ver se tem alguma coisa a mais pra trazer aqui pra vocês eu acho que é isso ah não não isso aí eu vou deixar pra trazer depois nem sei se vou trazer mas foi o Vitalik Buterin a fundação Ethereum vendendo 30 milhões de Ethereum só isso tá bom pessoal a gente agora vai ficar aí disponível para algumas análises antes de a gente enterrar enterrar encerrar a nossa transmissão então se você tiver algum ativo para analisar aí rapidamente só mandar através dos comentários fiquem à vontade mas não tão à vontade assim porque se quiser ficar à vontade demais você tem que mandar um super chat aí a gente fica muito feliz e aí Tchau. Tchau. Tchau, Andrei. Vou deixar o BTC por último. Melhor ficar por último. Bom, se o Vitalik Buterin morreu, o Ethereum acaba? Cara, essa pergunta eu vou responder aí. Cara, excelente pergunta aí do Adnilson. Vou jogar isso aí pra vocês, tá? Vou até fazer um recorte disso. Se o Vitalik Buterin morreu, o que é que acontece aí com o Ethereum, velho? Ah, sim. Esse é o problema de alguns protocolos. Deixa eu procurar aqui uma matéria pra mostrar ela pra vocês, tá? Foi a matéria do ano passado. A gente até chegou a veicular isso, tá? Acho que foi em março, tá? Foi em março. Olha só aqui. Vou mostrar pra vocês. E esse é o B.O. de você depender de moedas que tem dono. Por exemplo, quem é a principal figura por trás do Polkadot? Tá? É o Gavin Wood. Se o Gavin, por exemplo... Gavin é Gary, não lembro de cabeça. Mas enfim, se ele decidir sair do Polkadot, o Polkadot vai perder valor de mercado. Recentemente, ele era o CEO da fundação Polkadot, acho que da Web3 Foundation, alguma coisa assim. E ele saiu da função de CEO pra ser o principal desenvolvedor. Ou seja, o cara saiu da função de presidente da bagaça pra fazer o que ele realmente é bom, que é construir. A parada caiu. E aí ele teve que ir lá explicar. Gente, eu tô indo pra uma posição onde eu vou render melhor. Por exemplo, a Asta Network, se o Sotavatanabe morrer, o que acontece? Eu acho que cai a parada. Naturalmente, vai cair o valor do preço dela. E olha só isso aqui. No ano passado, a gente teve essa informação que foi o seguinte. Criptomoedas do ecossistema Phantom caem até 33% após saída do desenvolvedor. O nome do cara é André Kroong. O André Kroong, no ano passado, ele disse que estava se aposentando. E a FTM, os ativos dentro da FTM caíram 33%. Detalhe, a bagaça tem lá uma parada de 50 pessoas trabalhando em tempo integral no desenvolvimento. Deixa eu ver se ele traz aqui nessa matéria. Não, não traz. Mas o Antônio, né? Antonell, cara. Antonell. Tem uma cacofonia no nome do cara. Mas ele disse que... Ele foi lá no Twitter, tá? Dizer que... Pô... Não, tem mais gente aqui trabalhando além do André Kroong. A parada não é pra cair, mas já tinha caído. Só que o que acontece? No final do ano passado, Phantom dispara 20% com retorno inesperado de André Kroong. Aí eu pergunto, faz sentido isso pra você? E se bater a doida na cabeça desse cara e ele dizer, vou sair de novo? E aí a parada... Tu vai ficar dependendo da figura? E aí vamos supor... Cara, inclusive olha só quem apareceu. Não morre mais ele. Talvez não morre, não sei, né? Mas olha só quem apareceu aqui no cantinho da minha tela. Vitalik Buterin. Vitalik é uma figura, né? Cara, é estranho o Vitalik. Ó. Cara, você tem noção que o seu dinheiro tá na mão desse cara? Pode ser um super gênio, né? Pode ser um super gênio. Sei lá, parece meio reptiliano nessa figura. Mas o fato é que o dinheiro do Ethereum tá dentro da mão dele. E aí... Bom... Se o Vitalik morrer, o que é que acontece? É difícil dizer isso. Eu acredito que muito provavelmente vai ter um dump gigantesco. Ninguém mate aí, por favor, o Vitalik, tá? Senão dá um rebosteio gigantesco dentro do mercado de cripto. Tá? Muito grande. E aí, por falar nisso, eu nem ia acrescentar com essa informação. Tá? Mas olha só. A Ethereum acaba de vender aí 30 milhões de dólares em Ethereum. Mas o preço do Ethereum cairá dessa vez? É uma pergunta, né? Em 6 de maio, a Ethereum Foundation, foi na sexta-feira, né? Transferiu sábado quase 30 milhões de dólares em Ethereum à corretora de cripto Kraken, causando nervosismo ao mercado. Sobre um possível evento de liquidação, o preço do Ethereum chegou a cair 4,8% para 1.900 dólares no dia, mas o declínio foi insignificante até agora em meio a uma tendência de recuperação mais ampla. Suporte-chave de retenção para o preço do Ethereum, então, é que eles trazem análise e tal, análise de banda de bolha, enfim. Reservas de câmbio de Ethereum versus reserva da Kraken, o saldo cambial crescente sugere um aumento potencial na pressão de venda e vice-versa. No caso da Ethereum, o saldo permaneceu menor em todas as corretoras, apesar da transferência de 30 milhões de dólares do Ethereum Foundation para a Kraken. Por exemplo, o saldo do Ether da Kraken aumentou em 1,84 milhão de Ethers nesse mesmo dia. Bom, voltando à pergunta, além dessa informação aí de venda do Ethereum, é difícil dizer isso, mas se o Vitalik dissesse que se aposentaria hoje, ou se, por exemplo, dentro deste caso, a gente enxergasse o Vitalik morrendo, não acho que ele vai morrer, nem quero que ele morra, mas se acontecer algo desse tipo, já fique ciente, o Ethereum vai cair drasticamente. Para qual nível? Não sei. Vai se recuperar? Talvez se recupere, muito provavelmente se recupere. Mas é um cisne negro que nem tem como a gente calcular isso dentro do mercado, precificar. Só dá para dizer que sim, será dampado drasticamente e em algum momento acredito que haveria algum tipo de recuperação para o protocolo, porque é óbvio, a construção do Ethereum não depende somente do Vitalik Buterin, ele só é, tão somente, o principal nome por trás desse projeto. Beleza? Beleza aí, meu irmão Adenilson Silva, um abraço, gratidão aí pela pergunta. Bom, vídeos top engraçados, pede análise aí da Injective, todos os ativos que a gente vai olhar agora serão nos cenários de curto prazo, não são análises para longo prazo, algo desse tipo, então vamos dar uma olhada aí na Injective. Vou começar analisando, vou pegar ela contrato perpétuo, por quê? Porque se tiver interesse para mim, eu vou entrar. Bom, sem tendência no gráfico diário, vai fazendo um movimento aí de correção, está agora começando a se manter abaixo da média móvel de 20 períodos, gráfico de 4 horas para a gente ver se tem alguma gracinha acontecendo, ainda sem tendência, galera aí do mercado cripto, traçem uma linha de, quer dizer, galera aí do mercado futuro, traçem uma linha de tendência de baixa, acompanhem essa linha de tendência de baixa, procurem pelo ponto de acumulação, se vocês conseguirem encontrar esse ponto de acumulação, como por exemplo aqui, vocês vão aguardar se há sinal de rompimento, aí você pode olhar pelo gráfico de 4 horas, de 1 hora também, estamos partindo pelo RSI para uma continuidade de perca de força, temos aí também, na construção desse triângulo, uma linha de tendência de alta que está vindo para ser testada, não quer dizer que necessariamente haverá rompimento drástico, quer seja para cima, quer seja para baixo, poderá ter, mas para isso, a gente precisa encontrar esse cenário técnico aqui, nos dando alguma confirmação, para isso a gente vai olhar agora o gráfico de 1 hora, que eu acredito que deve estar vendido, o gráfico de 1 hora também está vendido, dando um alerta importante, uma confirmação na verdade, para a venda, só que ainda sem tendência, se essa tendência virar, cara, inclusive, olha só, Salete, você vai entender isso, pega a dica do André, através da dica, se você tiver pego a dica aqui do André, a galera do Projeto Ouro sabe que dica é essa, teria pego aí o movimento de 1,25%, uma alavancagem ali, um pouquinho mais consistente, poderia ter feito aí uns 20%, em uma quedinha relativamente rápida, o ativo está virando realmente para a venda, não há tendência, se houver tendência, provavelmente teremos rompimento aí desse triângulo, rompimento desse triângulo acontecendo, voltamos para o gráfico de 4 horas aí da Injective, para enxergar eventuais pontos de sustentação, primeiro seria aqui, possivelmente na casa, o rompimento começa evidentemente a partir dos 7 dólares e 7 centavos, até lá já dá uma quedinha, até um tanto quanto interessante, o ativo parece que fará o teste aqui, a grande questão é se bate e volta, esperem o rompimento dessa região, com o rompimento aí abaixo dos 7 dólares e 12 centavos, primeiro nível de suporte será ali em 6,90, depois disso 6 dólares e 56 centavos, é um segundo nível que ele poderia vir buscar, por enquanto o ativo parece que iria apontar mais para baixo do que para cima, só que cuidado com os eventos de liquidação, é o famoso toque do berrante, ele chama a boiada aqui embaixo, entra um bocado de gente shortando o ativo, e do nada ele dá na cara, por isso muito cuidado, para se você for montar uma operação aí em cima disso, porque espere o setup dar a configuração aí para a galera do Projeto Ouro, se o setup der a configuração, aí você entra pelo setup, tá bem? O que vai estourar logo na cara do pessoal, que entrou o Hype, São Pepe e Flock, depois foi a Binance e a sua decadência, salve meu irmão Teles, tá? Você pode ver o rumo da minha Inge, já foi aí, Projeto Fábrica de Chocolate não morre, e Mutable X, vamos para ela aí, IMX, cenário da IMX gráfico de 4 horas de venda, venda com tendência, tá? Perdeu, há um quiquezinho ali, na tendência da, a mesma coisa, tá? Cara, quem pegou essa venda da Imutable X, desse topo aqui, e olha só, tá? A gente teve aqui, algumas confirmações bem importantes, tá? Cruzamento, e a gente tinha a tendência entrando aí, né? Também, né? De lá pra cá, desse movimento aí de cruzamento, que foi aqui, perdendo 20 períodos e 50 períodos, consequentemente, ela chegou já a entregar 16% já, dentro aí de quase uma semana, né? Pra quem estivesse shortando aí, já estaria fazendo uma alavancagem, até vezes 5, por exemplo, estaria fazendo mais de 80%, tá na alavancagem aí, que a galera gosta mais de usar 20 vezes, já estaria fazendo uma coisa mais interessante, Cristiano da malvadeza. Bom, tá vendida, esperaria aí, tá fazendo teste agora, tá Cristiano? De, 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 resistência, é, estocástico e RSI, é, dão quase que no mesmo ponto, ela tem mais espaço pra cair, mas aí a gente observa pelo gráfico de uma hora, no gráfico de uma hora, é, ela tá vendida, só que ainda falta entrar tendência, cruzamento ali do dei mais, dei menos, muito provavelmente vai vir buscar aí, pelo menos esses 83 centavos, tá? Perdeu esses 83 centavos, pelo uma hora, não sei nem onde é que ela poderia parar, pelo gráfico do diário, a gente até pode ter alguma perspectiva, tá? Caraca, velho, olha só, gráfico do diário, próximo nível aí da safadinha pode ser 83 centavos, 76 centavos, Se perder esses 83 centavos e meio, 76 centavos, pode buscar ali rapidamente, depois de 76 centavos, 64 centavos por unidade, lembrando que ela tá começando a ficar numa região de estresse de venda, alta, tá? Então ela pode ter ali uma certa força de touro pra sustentar esse preço, ponto importante, no diário a venda já tá rolando aí também, desde, perdão, Caraca, esse pega do alerta, desde o dia 18 de abril, já vem dando aí 26%, 25% pra baixo também, não tive pra acompanhar, tá, meu irmão, Ô, Adenilson, é, a Matik, ela é uma startup, ela tem um laboratório quase como um todo, né, tem um bocado de gente por trás dela, é, Bel, 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 Bel no gráfico diário tá lateralizando, tá, tá feia no diário pra, qualquer movimento, porque ainda não há tendência, dei mais, dei menos também não estão cruzados, gráficos aí de 4 horas, no 4 horas, não é uma configuração aqui de um topo duplo, tá, aqui ela começa, parece estar formatando, é uma linha realmente de tendência de baixa, apesar do, fez uma construção aqui, cara, no 4 horas ela tá querendo dar compra, o perigo que faz é ela ser um pullback do diário, se bem que o diário também tá sem tendência, esse ativo aqui é um ativo que eu acompanharia pra esperar rompimento aí dessa LTA, tá, tem muita divergência de informação aqui, a tendência, mas, o ativo tá fazendo correção, gráfico de uma hora já perdeu tendência, teste aí na média móvel de 20 períodos, mercado tá louco pra liquidez, essa jogada da Binance e outras grandes corretoras listarem essas memicões de coincidência de nada, muito suspeito, exatamente, tá, tá chamando aí os abençoados, dizendo assim, tragam seu dinheiro pra dentro, meu irmão, Diego, gratidão aí pelo superchat, Deus te abençoe demais, querido, multiplique aí muito sobre a sua vida, tá, meu irmão, gratidão aí a, a você, tá, deixa eu pegar aqui o pedido do meu irmão, Rogério, cara, lembrei de uma música, de comédia sobre Rogério, 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 Ricardo gosta da, da, da sacanagem, meu irmão, pare de onda, Ricardo, isso aqui é um canal sério, velho, só chegar na Bahia que o, canal virou um canal de comédia, Gráfico da Atom, comece daí pelo uma hora, fez um canal de alta maravilhoso aí, né, desde o dia 7, desde ontem, né, fez um canalzinho aí da malvadeza, chegou a dar quanto aí a Atom, suba varão, chegou até quase 3%, vai recolhendo-se aí a sua própria insignificância, isso porque, óbvio aí, temos uma grande LTB, tá uma maravilhosa LTB aí, né, cara, é um ativo pra acompanhar, porque, ela bate na LTB e volta, se ela vier a apresentar rompimento dessa LTB, o estrago pode ser grande, e olha só, uma coisa que eu gosto, as siriemas, estão dando cruzamento aí no 20 períodos, está dentro ainda do canal de alta, tá, está dentro do canal de alta, ok, canal de alta e possível cruzamento, ela pode vir a estar a 20 períodos aí em 10 dólares e 95 centavos, ponto interessante, se ela conseguir manter aí, esse canal, a gente tem tendência a comprar, de um movimento que vai fazendo uma oscilação bem interessante numa hora, 4 horas, qual é a história que ele está contando, não há tendência no 4 horas, apesar de ter dado, acabou de dar um cruzamento nobre, B.O., 11 dólares e 6 centavos, é uma resistência majoritária aí, dentro do gráfico de 4 horas, o ideal aqui é buscar essa acumulação, e se entrar tendência no 4 horas, se entrar tendência no 4 horas, muito provavelmente ela vem buscar aqui 11 e 26 e se romper, aí é o to the moon, não temos tendência no gráfico de 4 horas, só falta, porque ela vem no padrão vendedor bem importante, muito provavelmente essa tendência só entra aqui depois do rompimento dessa região, então eu acompanharia basicamente ali pelo 1 hora, buscando aquela acumulação para o rompimento aí, RSI, estocástico, nós temos aí um alertazinho de compra, querendo ser disparado agora, ativo que vale a pena acompanhar aí, a Atom, tá? A Atom está interessante, tá bem? Meu irmão, Diego, é um gratidão aí pelo superchat, beleza Rogério, é um ativo para acompanhar aí a Atom, Joy, Joy Trader, a Dexzinha aí, a Joy, cara, a Joy está trabalhando para a Petrobras no 4 horas, vai fazendo aí o arco da malvadeza, fez um movimento de alta recentemente, bem interessante, chegou a sair dos 19 centavos, e foi dar um topo ali de, 276%, ponto-chave aqui para vocês ficarem atentos na Joy, se a Joy perder esse suporte aqui no diário, é lona, ela vai voltar aqui, muito possivelmente para testar, 30 centavos já está relativamente próximo, daria uma percada de 20%, depois disso, até os 24 centavos, um derretimento aí de quase 50%, 50% não, uns 40% aí para o seu preço atual, para acompanhar, bom, o meu irmão Douglas Rodinici está falando aí sobre a Gala Games, é o nosso último ativo aí antes do Bitcoin, depois vamos analisar aí o Bitcoin, situação da Gala Games é igual o Douglas falou, está indo buscar petróleo, mas vai dar uma furada de petróleo lá ele, cara, Gala, está em um nível importante de suporte, fechamento no diário, abaixo dos 31 centavos, você pode fazer muito dinheiro shortando Gala, dinheiro abissal que você pode fazer aí, eu nem sei o que é abissal, e muito menos porque eu falei abissal, mas 21% de derretimento, na alavancagem aí vezes 10, é bom, vezes 20 melhor, se você pegar uma corretora que dê vezes 50, você fica aí, escantilhonário, o André, mas está mostrando a tela não, aqui está aparecendo a tela para mim, no YouTube também, qual foi o ativo que não mostrou a tela, Gala está derretendo muito, bom, vamos para a análise do Bitcoin, Bitcoin par com o dólar, diretamente aqui da Bitstamp, bom, claramente, isso aqui é o quê? Linha de tendência de baixa, queda infinita, Bitcoin rumo a estratosfera, cara, de qual foi o ativo que faltou aí a tela, por favor me digam, Bitcoin está majoritariamente comprado, segue linha de tendência de alta, acima da média móvel aí, não, não está, Bitcoin 28.500 dólares, a média móvel é 28.759 no grafo diário, a gente acabou de ter o fechamento aí semanal, vamos dar uma olhada aí na semana do BTC, BTC que está acima no semanal sim, acima da média 8, deve fazer um movimento agora que pode oscilar entre 27 mil a 30 mil dólares, acho pouquíssimo provável que a gente venha quebrar agora essa região aí, durante o decorrer dessa semana, tá, então, Bitcoin tende a continuar fazendo esse movimento de lateralização, deixa eu só correlacionar aqui com uma outra, outra mensagem, mensagem não, vamos olhar o calendário econômico aí para a semana do Bitcoin, Caracato, não apareceu, vou mostrar então de novo, bom, vamos olhar aí nessa semana o que nós temos, tá, feriado no Reino Unido, tá, na segunda-feira, feriado bancário, aqui no Brasil não importam esses dados para a gente, no mundo cripto, tem a ata do Copom na terça-feira, quem quiser se agarre com ela, perspectiva energética do medo, não é importante para a gente, e aí na quarta-feira, quarta-feira é dia bom, quarta-feira, IPC papai, ai pai, para, quarta-feira é dia de, terminar a live, já abrir a sala de operação já, tá, índice de preço ao consumidor, sai na quarta-feira então, nove e meia da manhã, acho que é a coisa mais importante que nós temos essa semana, que pode impactar o mundo cripto, depois disso, quinta-feira, decisão de taxa de juros do Reino Unido, pedidos de seguro de desemprego, que normalmente sai na sexta-feira, na sexta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, nada demais, por enquanto, essa semana realmente só o índice de preços ao consumidor, tá, bom, Bitcoin gráfico semanal deve continuar fazendo esse movimento de lateralização, mas, mas, no semanal tem uma coisa que está prestes a acontecer, que me chama muita atenção, é o iminente cruzamento aí das médias móveis de 25%, 50 períodos que devem aí ser realizados no decorrer aí das próximas semanas, caracterizando um padrão bullish para o semanal do Bitcoin, tá, bom, em prazos mais baixos, o Bitcoin pode fazer pequenas realizações, para isso, vamos dar uma olhada aí rapidamente no gráfico de 4 horas, dentro do nosso setup, aí, Bitcoin, no gráfico de 4 horas, está começando a disparar um alerta de venda, perdeu aí, realizou 1,65% na virada do diário, também tem uma cunha ali ascendente, acho pouco provável que o Bitcoin perca 27 mil dólares no decorrer dessa semana, pouquíssimo provável, na verdade, perder isso aqui, na verdade, já vim buscar isso aqui, já é pouco provável, na minha opinião, tá, apesar de um padrãozinho vendedor do Bitcoin, está querendo ser formatado aí no 4 horas, gráfico diário do BTC, segue fazendo ainda um movimento de lateralização, tá, nós perdemos tendência no Bitcoin, desde o dia, estamos sem tendência desde o dia 16 de abril, já dão aí, basicamente, 22 dias aí, de lateralização, tá bom, então fica aí, turma, nossas análises para vocês, muito obrigado para quem acompanhou aí, tá, no mais, voltamos aí às 8 horas da manhã, fica aí, então, o convite para você estar, está fixado aí a live junto com o Orlando, clica lá, já ativa o sininho das notificações, tenho certeza que teremos a oportunidade de contribuir muito aí, com o conteúdo para vocês, Deus abençoe demais, excelente descanso, excelente noite, tamo junto, é só o começo, e até nossa próxima transmissão amanhã de manhã, se tudo der certo, fui, tchau. E aí 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 Obrigado.